A Bíblia fala que a corda de duas dobras é mais difícil de arrebentar. E os dois no mesmo caminho conseguem qualquer coisa. A torre de Babel, quando todo mundo falava a mesma língua, eles estavam querendo fazer uma torre que ia chegar no céu. O que Deus fez? Poxa, esse povo unido, eles vão chegar no céu se eles quiserem, porque eles estão unidos. Aí Deus fez o quê? Colocou várias línguas ali, ninguém entendia mais nada. Um falava japonês, outro falava inglês, outro falava espanhol, então ninguém entendeu nada. E aí não conseguiram mais continuar erguendo a torre. Então, não quero que você tenha uma torre de Babel, mas se você falar a mesma língua do seu parceiro, da sua parceira, vocês podem qualquer coisa. Deus abençoe.